A primeira notícia de hoje, você imagine aí, o cidadão procurou a delegacia para fazer um BO, fazer uma queixa, ele estava se sentindo ameaçado e procurou a delegacia para fazer o BO, mas diga aí, quando chegou lá, a polícia acabou descobrindo que ele tinha bronca com a justiça e acabou preso. A nossa equipe de reportagem está aqui na 39ª Delegacia de Polícia Civil, antiga 2ª DP, localizada aqui no bairro Nova Betânia, um caso não muito comum em delegacias aqui em Mossoró, aconteceu exatamente aqui nesta distrital. Um homem, identificado como Erismar de Amorim Pereira, 25 anos de idade, natural de Eusébio, no estado do Ceará, mas que estava residindo aqui em Mossoró, se apresentou aqui para registrar um boletim de ocorrência de ameaça. Ele chegou aqui dizendo que estava sendo ameaçado por uma pessoa. Algo de errado foi observado pela equipe aqui da 39ª DP, e depois de uma consulta a toda a documentação, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto na comarca de Calcaia, no estado do Ceará, contra o Erismar de Amorim. Ficou preso aqui, vai ser encaminhado à cadeia pública, juiz Manuel Nofre de Souza, e depois será transferido para um presídio no estado do Ceará. O delegado aqui da distrital, doutor José Vieira de Castro, conversou com a nossa equipe de reportagem a respeito dessa ocorrência. Hoje em dia, nossos sistemas policiais estão bastante interligados. Então, quando ele foi fazer o boletim de ocorrência, o policial verificou que tinha alguma coisa estranha no sistema contra ele. Então, a gente pegou a identidade dele, fez consultas no Tribunal de Justiça de Ceará, e verificou que ele respondia um processo por crime de roubo e corrupção de menores naquela cidade de Calcaia. Eu telefonei para a delegacia de Calcaia, mantive contato com os policiais, e eles falaram que existia um mandado de prisão em aberto contra esse indivíduo. Eles encaminharam o mandado de prisão, a gente comunicou a situação ao indivíduo, ele realmente confirmou que estava respondendo àquele processo e que estavam aguardando essa situação ser resolvida. O delegado, aí agora no caso, vai ficar aqui à disposição da Justiça do Ceará? Isso, justamente. A gente já manteve contato com a Justiça, já comunicamos a prisão dele ao juiz de plantão da cidade, ele vai ser encaminhado na cadeia pública e de lá vai ser transferido para o sistema penitenciário do Ceará. Esse boletim de ocorrência que ele veio registrar aqui, doutor, era um boletim de ameaça? Isso, justamente. Ele veio reclamar que estava sendo ameaçado por um indivíduo do bairro dele e, quando a gente foi identificar essa situação, a história também é uma história um pouco complicada, uma história sem peça e sem cabeça. E depois a gente foi analisar também a história dele e a situação dele, identificamos essa situação desse boletim de ocorrência. Então, o indivíduo veio à delegacia com uma história um pouco complicada, com uma procedência duvidosa e, a partir disso, a gente analisou a situação e verificou que ele respondia processo do Ceará.